Sérgio, você treina usando math? Não. Mas você sabe o que é o math? Sei. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e nesse canal aqui eu falo sobre provas, dou dicas, faço review de tênis e mais uma porção de coisas. Se você gosta do que a gente faz por aqui e ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso. Se você gostar desse vídeo, deixa aquele like que você ajuda o trampo da gente por aqui. Valeu! Afinal de contas, o que é esse math? Que vira e mexe a gente ouve alguém falando por aí, né? Math é uma abreviação de Maximum Aerobic Function ou Função Aeróbica Máxima, mas também é uma abreviação do nome do criador disso aí, o médico e treinador Philip Mepholton. De uma maneira bem resumida, o método math significa correr o tempo todo usando um limite de batimentos cardíacos determinado por uma fórmula que é 180 menos a sua idade. Dependendo do seu condicionamento, você pode aumentar ou diminuir 5 batimentos cardíacos. Veja que essa frequência é muito baixa mesmo. No meu caso, que tenho 49 anos, eu teria que correr sem passar de 136 batimentos cardíacos. De novo, é a frequência cardíaca máxima, não média. Esse método funciona? Olha, de acordo com o Mepholtor, depois de alguns meses correndo com o seu Meph, você começa a correr mais rápido com a mesma frequência. O ex-campeão mundial de Ironman, o Mark Allen, era treinado pelo Mepholtor. Eu conheço um ou outro atleta que usa esse método e um deles faz maratona abaixo de 3 horas, por exemplo. Você já treinou usando o Meph, Sérgio? Não, exatamente por você ter que ficar controlando a frequência cardíaca e de ser muito lento o tempo todo, todos os treinos. E para ter o benefício, você tem que fazer uma base de 4 a 6 meses para ver o progresso. Além de não ter essa paciência, eu teria que abrir mão de fazer treinos de intensidade na pista, que eu amo fazer. O método Meph, assim como o treinamento com controle de frequência cardíaca, é mais comum no mundo do triatlon e Ironman. Exatamente por muitos treinadores entenderem que é necessário dosar adequadamente os esforços por envolver 3 modalidades diferentes. Eu, pessoalmente, acredito num método clássico de correr forte um dia e de correr leve no outro, que é usado internacionalmente há anos, não só na corrida. E é um dos princípios do treinamento esportivo adotado no Brasil, que é o princípio da variabilidade. E é o que produz os resultados que vemos ali de fazer mundo afora. Que o Meph deve funcionar com algumas pessoas, não tenho a menor dúvida, mas eu prefiro o método de treinamento clássico mesmo. E hoje em dia, eu tenho usado muito mais a percepção de esforço do que ficar controlando as métricas do relógio durante o treino. Então é isso. Você já treinou usando o Meph? Funcionou pra você? Conta aí pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E a gente se vê no próximo vídeo.